Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação Eduardo Araújo Eu até pareço com o Eduardo Araújo, mas eu sou o Cristiano Moreira e hoje aqui, quem apresenta normalmente o programa Respondendo aos Ouvintes é o nosso querido amigo Valdemir Cruz, que não pôde estar hoje em função de compromissos de trabalho. Eu estou aqui abrindo o programa com você, respondendo aos ouvintes, você sabe. Este programa é um programa interativo que você pergunta e nós respondemos, porém, sempre através dos princípios da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Você pode enviar a sua pergunta pelo telefone 3386-1400 3386-1400 A Sheila está lá, aguardando a sua ligação. Aqui na técnica, o nosso amigo Cláudio O Caio já passou ali, já colocou tudo ao vivo no Facebook, nós estamos nos vendo aqui inclusive E você também pode participar pelo WhatsApp O WhatsApp da rádio 984-86-7633 984-86-7633 Somente mensagem de texto, ok? E pedimos que você coloque o seu nome, bairro, se possível a cidade de onde você está falando Porque nós acabamos criando aqui um banco de participantes pelo WhatsApp E de vez em quando nós enviamos informações por esse meio também, né? Por essa mídia, vou chamar assim Você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro, sabia? Djalma e Miranda que estão aqui A pessoa pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro pelo smartphone Ou pela internet, computador de casa É só se conectar no RadioRioDeJaneiro.am.br RadioRioDeJaneiro, tudo juntinho .am.br E clicar na opção ver ao vivo ou ouvir Você pode ver, aí você vai ver esse programa aqui ao vivo Ou assistir, ou ouvir, desculpa Assistir ou ouvir Aí no caso você só recebe o áudio Eu tenho aqui o prazer de estar ao lado do meu amigo Djalma Santos Boa tarde, Djalma Boa tarde E da minha querida amiga também Maria de Fátima Vasconcelos Miranda Também O programa de hoje é um programa assim Com, já temos perguntas da semana passada E que precisam ser respondidas Pelo menos vamos tentar Fazer com que boa parte das perguntas sejam respondidas E é lógico, né Djalma Nós dois como cavalheiros Vamos pedir a nossa querida Miranda Porque já temos perguntas aqui Já temos perguntas da semana passada E a nossa amiga Lucimar de São Gonçalo Já está aqui no Facebook E eu preciso te dizer Por favor Compartilhem Comentem E curtam a nossa página no Facebook Está sendo transmitido ao vivo No Facebook da Rádio Rio de Janeiro Miranda, uma pergunta muito tranquila Da Lucimar lá de São Gonçalo Todas as vezes que sonho Acordo cansada Por que ela quer saber, Miranda? É interessante ela refletir Que tipo de sonho ela tem Qualquer sonho Se ela sonha auxiliando alguém E acorda exaurida Se ela sonha passeando E acorda exaurida Ela tem que refletir sobre isso Nós sabemos que enquanto o corpo repousa Nós espíritos Não ficamos inativos Mas existem aqueles companheiros Que ficam ainda muito próximos Às coisas do terra a terra Então desprende muita energia Mas todas as vezes Que nós desdobramos com sono físico E vamos a algum lugar Estudar Compartilhar qualquer mensagem no bem Ainda que doemos Alguma coisa nossa Logo nos refazemos Podemos retornar o corpo físico Sentindo um pouco exaurido Mas é algo que essa energia Vai ser reposta tranquilamente Agora Que tipo de sonho você tem? Avalie Se são sonhos que realmente excitam Se são sonhos que deixam você intranquila Isso pode ser até um processo de vampirização É verdade E eu gostaria de também Colocar nesta resposta O Miranda A possibilidade de também ser algo físico E que ela precise de um acompanhamento Também médico Porque existem vários Vários tratamentos E doenças Ou Algum processo Que a pessoa pode estar passando Por exemplo Tireóide Tireóide causa inúmeros Distúrbios Distúrbios Agora é lógico Que a resposta Que a Miranda acabou de nos dar Foca O lado espiritual No seu sonho Toda vez que você sonha Você acorda Cansada É porque quando ela diz toda Ela generalizou Isso Então ela tem que ver Qual o perfil do sonho dela Exato Porque se ela sonha trabalhando Cooperando com alguém Ela pode estar dispendendo energia Mas essa energia vai ser reposta Ainda que ela acorde um pouco exaurida Ao longo do dia Isso Ninguém pratica o bem Para ficar desfalcado dele Exato Agora se são sonhos Que deixam você excitada Tensa Então você procura refletir Faz oração Exatamente Nós temos que nos preparar Até para os sonhos Que nós queremos compartilhar A oração antes de dormir Agora você não me disse Seu Lucimar de São Gonçalo Quando você não sonha Você acorda normal Como se nada tivesse acontecido Essa é uma resposta Que você tem que me dar aqui Pelo Facebook Tá bom E vamos ainda continuar Respondendo as perguntas Da semana passada Tá Djalma Olha a Marcia de Niterói Olha a pergunta dela Com respeito a um obsessor Quando sabemos da existência dele Qual a atitude firme Que podemos tomar Para que ele siga o caminho da luz E nos deixe em paz Ou seja Ela sente a presença do obsessor Sabe que ele existe E quer de alguma forma Que ele siga o caminho dele Como ela pode fazer Para que a deixe em paz O primeiro ponto a observar É saber que ele não está ali Por acaso Ele foi atraído Por alguma coisa Ligada ao comportamento dela Essa que é a verdade Eu quando falo de obsessão Às vezes eu sou um pouco duro Com as pessoas Mas é necessário Às vezes é necessário Você ser um pouco duro Porque na realidade A obsessão Ela não é simplesmente Uma mania de vingança Entendeu? Uma ideia fixa Ela é uma parceria Nós fazemos parceria Com companheiros e companheiras Do astral inferior Através do nosso comportamento Dos nossos vistos Dos nossos desejos E das nossas paixões Então a resposta é o seguinte É mudar o comportamento É verificar Fazer um retrospecto Do comportamento Dos últimos acontecimentos E do comportamento Porque se estiver Com um comportamento ético Leal, social Ele não vai se aproximar Todas as vezes Que estamos no caminho do bem Que estamos procedendo Corretamente Formamos em torno de nós Uma carapaça fluídica Um centro eletromagnético Impenetrável Por esses companheiros Eles penetram Através da nossa aura Porque fica retratada A nossa aura Os nossos vícios Os nossos desejos E as nossas paixões A nossa sensualidade O nosso ódio O nosso rancor O nosso ciúme A nossa inveja É através desses princípios Que eles se aproximam Então o melhor remédio É a mudança de comportamento Eu trabalhei 13 anos Em desobsessão E dizia assim Olha aqui Vocês vão obter um amparo Orientamos as entidades espirituais Para que se afastem Mas se não mudar o comportamento Não muda nada Djalma Essa sua resposta Valeria o programa inteiro Porque é exatamente isso Eu também trabalhei Durante muitos anos Em uma sessão de desobsessão E nós somos rodeados Pelos espíritos Que se afinizam Com cada um de nós Se somos médicos Com certeza Estaremos rodeados De médicos Não espirituais Amigos Amigos Do trabalho Médicos Se somos mecânicos Teremos amigos Afins Agora a mesma coisa acontece Num plano espiritual Nós temos que vigiar A porta de entrada Do pensamento O que estamos pensando É positivo? Porque os espíritos Como o Djalma falou Eles encontram Na nossa vibração Uma porta de entrada E se instalam Muitas vezes Uma obsessão Pode chegar a níveis Muito graves Sim E a resposta central É essa mudança De comportamento Mas nós somos espíritos Que temos um condicionamento Pernicioso Pelo mau uso Do livre-arbítrio Então a altura Que nós nos encontramos Como fazer Para mudar Esse comportamento Então a boa leitura A boa palestra A conversa saudável A boa música E a reflexão Sobre as consequências Dos seus atos Vai chegar a noite Santo Agostinho Fala isso No livro dos espíritos Vai chegando a noite Reflete como foi o dia Aquele dia onde você Agiu de uma forma Intempestiva Por que eu me comportei assim? Por que eu não consegui Me conter? E aí você vai fazendo O autodescobrimento O autoconhecimento Porque até para mudar O nosso comportamento Temos que ter referência E o estudo nos oferece isso Esse é o programa Respondendo aos ouvintes Está no ar Desde as 13 horas O Valdenir Cruz Que apresenta o programa Hoje não pôde estar aqui Por isso Eu, Cristiano Moreira Estou dividindo aqui Com os meus amigos A apresentação A moderação do programa Eu gostaria de lembrar Você, Márcia Que você pode conseguir Mais informações No livro dos médiuns Segunda parte No capítulo 23 Da obsessão Causas da obsessão E aí você vai entender Um pouco mais A respeito da obsessão Está bom? Olha No Evangelho segundo o Espiritismo Na coletânea de preces Kardec Ele sabiamente Fez um prefácio Antes de cada prece Para nos auxiliar a meditar Então tenha prece A respeito da obsessão Para o obsessor Para o obsidiado Medita Mas o Evangelho de Jesus Já nos dá aquela receita Amai os vossos inimigos Orai pelos que vos perseguem Calonia Porque amar ao próximo Como a nós mesmos Isso Vamos a outra pergunta Ainda da semana passada Eu já estou vendo Que temos várias participações Pelo WhatsApp O Raimundo de Niterói A Rausângela Costa Do Rio Cumprido Final de telefone Aqui 4576 Outro 3298 Já já Eu vou chegar aqui No WhatsApp O Marcos de Piedade O Miranda Faz a seguinte pergunta E essa pergunta Eu sei que vai mexer Com muita gente Os animais São uma criação divina Então por que Geram doenças Ou seja Ela está perguntando Por que os animais Sofrem E tem as suas doenças E quando ela diz Gera É como se partisse dele Não é? Quando ela Gerar Quando você usa O verbo Gerar É como se partisse dali Então na realidade Tudo que existe No universo É criação divina O ser humano Ele também É veículo de enfermidade Em alguns momentos Por conta de contágios Não é? Nós não podemos esquecer A doutrina espírita Nos esclarece isso No livro dos espíritos Na segunda parte Capítulo 11 Vai falar Os animais e o homem Quando vai falar Dos três reinos Você pode ver A partir da pergunta 592 E vai até a pergunta Anota aí 592 a 610 Kardec vai falar A respeito do animal E do homem Então nós temos que saber Que o animal Ele não está no mesmo nível Que nós Porque o animal Ainda não raciocina Ele não tem pensamento contínuo Ele não tem livre-arbítrio Com conotações morais O animal Ele já escolhe Entre um prato de ração E um osso Mas isso aí Não é livre-arbítrio moral Não é? Então ele vai numa jornada Evolutiva Onde ele também Precisa de experiências Para que nós Estivéssemos hoje Na condição humana Nós somamos Condicionamentos E automatismos Justamente no estágio De animal Quando estivemos lá Há muito tempo Que perdemos de vista Então não é o animal Que gera doença Agora o que nós vamos encontrar O homem Quando ele está contaminado Com a doença infecto-contagiosa Ele também vai ser Um veículo de contaminação O animal Quando ele está infectado Ele também vai ser Um veículo de contaminação Verdade Djalma Tem uma pergunta Eu vou intercalando Com as perguntas Que estão chegando Pelo WhatsApp também E aqui a pergunta Do Raimundo de Niterói Ele diz o seguinte Como e quando A prece atua Sobre os espíritos presos A pesadas vibrações Afinal A situação deles Não impede Que a luz chegue Ele pergunta O fato dele estar Em pesadas vibrações Não impede Que as preces feitas Para esse espírito Chegue Como é que você pode Ajudar Ao Raimundo de Niterói Eu vou dar uma resposta Científica Na realidade Quando fazemos prece Qualquer pessoa Que faça uma prece Ele emite ondas Eletromagnéticas Como se fosse Ondas de rádio Essa que nós estamos Tramitindo agora Então as ondas Elétricas da prece São idênticas As ondas Dos aparelhos Eletrônicos Com uma única diferença Com uma única diferença As ondas Dos aparelhos Eletrônicos Têm limites As ondas Da prece Não tem limites Percorre todas As distâncias Todas as altitudes E todas as profundidades E atinge Os iluminados E atinge Principalmente Os trevosos Com absoluta certeza Não há como Gostei da palavra Principalmente Principalmente Os trevosos Que como Jesus disse Não necessitam São os doentes E sim os doentes Não no exercício de médicos São os doentes Então Nós precisamos Acreditar nisso Por isso é que O trabalho Que realizamos Juntos Os mais necessitados Tem um valor maior Você orar Para o Bezerra de Menezes É muito bom Mas se orar Para um companheiro Que está na Baguú É melhor ainda Porque você está Auxiliando alguém Que está embaixo E se não auxiliarmos Aqueles que estão Abaixo de nós Como teremos A cara de pau De pedir ajuda De quem está em cima É verdade Não é interessante isso Estive conversando Ainda pouco Eu voltei a trabalhar Num centro Que eu trabalhei Há mais de 20 anos atrás Fazer um trabalho Simples De orientação mediúnica Voltei Porque eu estou Com seis filhos E doze netos E tem algumas distorções Com os netos Agora aborrecentes Não é que depois De quatro semanas Trabalhando Estão se acalmando Eu estou adquirindo Recursos Junto a obsessores Junto a corrente espiritual Da casa Entendeu Junto a espíritos bondosos Estão me ajudando Eu ajudo E me ajudam Essa que é a verdade Então a resposta É positiva Atinge-se Olha É muito importante Porque qualquer Ação Que cada um de nós Faça em benefício De alguém Ela vai chegar Não importa Não importa Não importa se alguém Seja o criminoso Mais pesado De um presídio Nesse plano Ou no outro Se você pede Do seu coração Uma ajuda De Jesus E dos espíritos Superiores Para qualquer pessoa Ela vai chegar Não tenha dúvida Disso Não importa se ele Ainda está envolvido Em camadas negativas A prece Como o Djalma falou Tem uma vibração Única E perfura Tudo isso Para chegar Naquele coração E tem agora Uma informação Rápido Que eu lembrei Agora que eu li Na internet Uma descoberta russa Que em determinada Parte do Sideral Os aparelhos Eletrônicos Não atingem Fica intransponível A passagem De qualquer mensagem Seja para o satélite Mas descobriram Que através Do pensamento Pode ultrapassar Essas barreiras Eles já estão usando Médios Isso é um troço secreto A União Soviética Já está utilizando De médios Para manter contato Ou para Devassar Determinadas áreas Do espaço infinito Que não são devassadas Pelos aparelhos Eletrônicos O Djalma tocou Num assunto Que eu vou pedir A Miranda Para responder aqui Agora por telefone Chegou A Vilma de Niterói Através da Sheila E ela fala assim A Terra vai alcançar A condição De mundo celeste Ou chegará Apenas A mundo De regeneração Miranda Será que a Terra Vai estacionar Miranda Pois é Não é Pertinente Ao que ficou Do Djalma E mano Eu tenho uma frase Onde ele nos diz Que o bem que fizermos Em algum lugar Será o nosso advogado Em toda parte Pensar no bem É fazer o bem Já E o pensamento Ele é mais rápido Do que a velocidade Da luz Então pensa na sua infância Algo que te deu alegria Você já está Não é isso? Agora quando a pergunta É da Ai meu Deus Eu mudei aqui Não tem problema Quem fez a pergunta Sabe Se a Terra Vai chegar A condição Ah tá aqui A Vilma Vilma de Niterói Se a Terra Vai chegar A condição De mundo celeste Ou vai estacionar Na regeneração Isso Estacionar Olha nada No universo Fica parado A evolução Ele nunca para De aprender Quando Jesus Diz assim O pai trabalha Até hoje Eu trabalho também Então O desenvolvimento Intelectual Do Cristo Vai ser permanente Mas o nível De moral É absoluto Porque não tem Um espírito Mais puro Do que outro Olha Quando Jesus Nos diz Vós sois deuses Podeis fazer O que eu faço E muito mais Nada fica parado Na escala evolutiva O nosso mundo Já deu início O processo De regeneração Que ainda será Consolidado Daqui a alguns anos Não é? Mas ele vai ascender Na evolução Dos mundos Quando você vai estudar No evangelho Segundo o espiritismo As muitas moradas Na casa do pai Kardec selecionou textos E os espíritos Nos esclarecem Sobre isso O planeta terra Vai ser um mundo celeste Agora Os espíritos Também nos dizem Que quando nos fala Dos mundos felizes Não é para a gente Ficar embevecido Olhando para o céu É para que nós Possamos modificar O nosso E o nosso primeiro mundo É o mundo íntimo É a nossa casa mental Então a mudança Que nós queremos ver No mundo Precisa ser operada Em nós Assim como nós Um dia Seremos espíritos puros O mundo Que nós vamos habitar Também alcançará O mesmo nível É exatamente isso Olha Eu quero dar Um alô Para o Jorge Luiz Do Carmo Sempre presente Nas nossas transmissões E ele alerta Aqui ó O livro A Gênese Fala sobre o sofrimento Dos animais Também A Cris Cascardo Sempre presente Obrigado Está acompanhando A Sueli A Sueli Gonçalves A Marinela Olha só Eu vou lendo E vai pulando Marinela Olá Ela está em Buenos Aires Como está A Cátia Correia Eu tento fazer aqui O papel do Eduardo Araújo Que ele consegue fazer Com a maestria Ele faz tudo ao mesmo tempo Eu não consigo Mas vou tentar A Ieda Oliveira Darcy das Neves Boa tarde a todos Darcy 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 Um grande abraço Darcy Meus amigos Eu vou Nós estamos quase chegando No horário do intervalo E eu ainda vou dar alguns Deixa eu ver se tem alguma pergunta Aqui no Facebook Cirlei Santos Boa tarde Rapazes Cristiano Djalma E a menina Maria de Fátima Miranda Olha que legal A Cristiane Veiga Também da Boa Tarde O Eduardo Leite Já já eu continuo aqui Eu vou ler essa pergunta Eu acho que não vai dar tempo Dá tempo Dá tempo Djalma A Rita de Cássia Da semana passada Essa pergunta De São João de Meriti O meu filho está muito diferente Do que era Não se cuida mais Está encostado pelo INSS Por causa de um problema na coluna E só toma remédios Faz exames E os médicos dizem Que ele não tem nada Acham que o problema Na coluna É psicológico Apesar dele falar Que sente muita dor Gostaria de uma orientação De vocês Se isso pode ser Influência de obsessor Novamente o obsessor Djalma Bom, eu posso falar com Com categoria Porque eu estou fazendo Esse tratamento Você também está com problema De coluna Fiquei um pouco abatido Tomei vários antibióticos E anti-inflamatórios E pioraram Primeiro tem que ver A parte física Muitas vezes Querendo resolver Problema espiritual Sem verificar a parte física Ele tem que fazer Todos os exames E ao médico Realizar os exames Realizar os exames Ele então pode frequentar Em uma casa espírita E apresentar o problema Que de qualquer maneira Será ajudado Mesmo que não seja Um problema espiritual Será muito bem-vinda A presença dele Em uma casa espírita Para tomar água Purificada Receber o pátio Receber toda a orientação Moral Que é dada Nas casas espíritas Mas eu aconselharia A procurar um acupunturista Foi o que eu fiz Pode olhar Que o meu ouvido Aqui é meu orelho Está cheio de sementinha Colocada apenas Na japonesinha Melhorou 100% Não estou tomando Remédio nenhum Só as agulhas Ainda tem uma lanternazinha Quente Que ela esquenta As agulhinhas Tem que acreditar Eu acreditei Nesse método Paralelo Não sei se É um método paralelo É uma medicina paralela A acupuntura Mas com grande eficiência No meu caso Da minha esposa também Que tinha dor na curu Também está me sentindo Muito bem Então o casal Eu e minha esposa Estamos fazendo acupuntura E abandonei Os remédios Alopatas Estamos com essa parte Dentro de uma orientação Eu conversei com a médica Particular também Dentro da orientação Então a primeira parte física Todos os exames Devem ser realizados Agora o comparecimento A uma casa espírita É muito importante Com certeza Vai ajudá-lo muito Mas eu estou falando Que no meu caso Específico Não estou dizendo Que seja o caso dele A acupuntura Está resolvendo A situação da coluna Tirou todas as minhas dores Eu estou lépto Olha que bom Aos 83 Olha estamos chegando Agora no intervalo Eu gostaria de dizer Aqui para a nossa querida Mara Torres dos Santos Do Rio de Janeiro Que frequenta Alfred Luiz Que o nome do livro Eu não me lembro Do programa Que terminou agora Com Henrique Fernandes O Café Literário Porém você pode Buscar essa informação No nosso site RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR Vá lá em Programação Encontre o nome Do programa Café Literário E veja lá Na data De hoje O áudio Do programa E você vai conseguir O nome do livro Eu vou para um pequeno Intervalo E voltamos Já já Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo Aos ouvintes Este programa É oferecido Pelo Clube Da Fraternidade Que mantém A Rádio Rio de Janeiro No ar Você não pode perder A peça Paulo Estevam O musical De Chico Xavier Pelo espírito De Emmanuel Com direção geral De Kaique Assunção O elenco é de primeira linha Com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Aroldo Mendonça Marcelo Daimon As apresentações Serão nos dias 26 de agosto Domingo Às 7 da noite Na Lona Cultural Municipal João Bosco Avenida São Félix 601 Vista Alegre O ingresso É 60 reais Inteira E todos que levarem Um quilo de alimento Não perecível Pagam 30 reais E no dia 1º de setembro Sábado Às 7 da noite No Teatro Municipal Raul Cortês Praça do Pacificador Sem Número No centro de Duque de Caxias O ingresso É 50 reais Inteira E a promoção Antecipada 25 reais Informações pelos telefones 3088-6519 Da Produção 99531-5253 E da Lona Cultural 2482-4316 Não perca Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ICEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail Revista CulturaEspírita Arroba Gmail Ponto Com O programa Arte em Exposição Mudou de dia E horário Agora você poderá Ouvi-lo aos domingos Das 14h30 Às 14h55 Fique agora Com um novo programa Reflexões À luz Do Espiritismo Vem aí O quarto Feirão Pró-Remanso Fraterno No dia 26 de agosto Domingo De nove Às cinco Da tarde Local Centro Educacional De Niterói O Centrinho Na rua Itaguaí 173 Pé Pequeno Você encontrará Barracas Com belíssimos Artesanatos Livros CDs Comidas Típicas E os shows Musicais Que fazem tanto Sucesso Durante o evento Participe E ajude A obra De Raul Teixeira Entrada Franca A Rádio Rio de Janeiro Está na presente Contamos Com você Também Atenção Ouvinte Você que curte A Natasha Mequina Fazer Instrumento De Vossa Paz Marcelo Daimon E Thiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar Um evento em benefício Da programação espírita Da nossa rádio O show será no dia 9 de setembro Domingo às 14 horas No Grupo Espírita Regeneração O endereço É Rua São Francisco Xavier 609 No Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual Será de 30 reais Mais informações No site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou no telefone 21-3386-1400 Opção 1 Nos vemos lá Olá, ouvintes e fãs Da Rádio Rio de Janeiro Aqui é o Marcelo Daimon No dia 9 de setembro Domingo Às 14 horas Estarei com a Natasha Mequina e Thiago Brito Num show em benefício Da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro Chamado A Música Espírita Está No Ar Que será no Grupo Regeneração No Maracanã Em frente ao ERD A contribuição É de 30 reais E as vagas São limitadas Veja a lista Das casas espíritas Que estão vendendo A entrada No site Da Rádio Rio de Janeiro RadioRioDeJaneiro.am.br Ou então ligue 3386-1400 Opção 1 Nos veremos por lá Um grande abraço A todos E segue o sol Segue o sol Segue o sol CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Cristiano Moreira É o programa Respondendo aos ouvintes Você sabe Este programa É um programa interativo Precisa da sua participação Seja pelo telefone 3386-1400 Chegam muitas perguntas E nós não damos contas De responder todas Durante o programa Mas o Valdenir Tem todo um trabalho Junto com a Sheila De registrar as perguntas E deixar para a semana seguinte Aqui no Facebook O próprio Valdenir Entra no Facebook Mais para o final da noite Responde também Todas as indagações E pelo WhatsApp também A Sheila copia Passa para o Valdenir O que eu quero dizer É que todas as perguntas Serão respondidas Nem sempre em 50 minutos Que é o tempo do programa Eu quero voltar aqui Ao tema Porque tem ainda Pergunta da semana passada Que eu gostaria De Falar com Com o Djalma Djalma Preciso da sua Resposta Porque toca num assunto Que você mencionou agora O Gesselano de Nilópolis Por telefone Diz o seguinte Houve uma especulação Para usar determinadas qualidades mediúnicas Para fins de espionagem e guerra Por exemplo A psicometria O desdobramento Aquelas que foram Adequadas ao intuito A espiritualidade superior Vai permitir isto Considerando o livre-arbítrio Pergunta Djalma Qual a sua opinião? A minha opinião Que isso já existe E a psicometria É adotada Pela do Inespírito É uma das modalidades mediúnicas A psicometria O fato do médium Ter o poder De autocar determinados objetos Identificar a vida Do companheiro Que utilizou aquele anel Que utilizou aquele relógio Entendeu? Então já existe Isso não é novidade Ainda mais tem o livre-arbítrio Que funciona aqui Do outro lado da vida Agora cada um De acordo com as suas obras É claro Que quando a pessoa direciona O poder mediúnico Que é um poder temporário Para o lado ruim Tem problemas Agora não há A psicodálica não proibir nada Como a doutrina espírita Também não proibir nada Nós não somos proibidos De fazer nada Temos um livre-arbítrio De decidir Agora É um problema de escolha Eu falo muito sobre isso A vida É um eterno processo De escolhas Escolhemos todos os dias E vive melhor Quem aprende a escolher Quando você faz escolhas erradas Você provoca o mal Você provoca sofrimento Dor e aflição E quando você escolhe certo Paz, alegria e felicidade Obrigado, João Temos aqui a pergunta Da semana passada Do Carlos Santos De Seropédica E aí eu peço os dois Para cada um dar a sua opinião Gostaria que me explicassem Como se dá o encontro Com os entes queridos E como vamos conhecê-los Já que não temos mais o corpo físico Sou deficiente visual Quando eu desencarnar Continuarei sem a visão No mundo espiritual Duas perguntas É Eu vou pedir a Miranda Para começar Ah não Por favor Miranda Carlos Santos Existe o perispírito Não é? Que faz a ligação Entre o corpo físico Que estamos vestindo Encarnados E a nossa essência A nós Espíritos Não é? Então quando nós Desencarnamos Nós vamos identificar Aqueles Que são os nossos afetos Ou desafetos Primeiro pela vibração Mas essa A questão da visualização É por conta do perispírito Então mesmo você No momento Sendo alguém Que está privado Da visão física Não é? Você espírito Ao desencarnar De acordo com as suas necessidades Vai levar um tempo Que varia Dentro de um De um espaço Que não nos cabe agora Identificar Porque não é único Cada espírito É um espírito Cada um de nós Tem a nossa necessidade Né? Aqueles que vivenciam A privação Da visão física No mundo Enquanto encarnados De uma forma Dinâmica Positiva Feliz Trabalhando Ele vai levar Um período menor Para se Adequar A condição de espírito Desencarnado E ter a sua visão De volta Você me lembra O próprio Mileco Da Spleb Sociedade Pro Livro Espírita Em Braille Isso O que acontece com o Mileco Ainda encarnado Ele tinha uma boa assistência espiritual Quando ele desdobrava Nós não sabemos Qual era o nível Da realidade dele Fora do corpo físico Então desencarnado Podemos dizer Que ele não teve Dificuldades Muito longas Para ter Sua plenitude visual O seu caso Ninguém pode categorizar Mas você já pode ver Como é que você vive Na sua realidade física Privado da visão Você fica revoltado Você está mal humorado Você tenta projetar Nos outros Essa sua deficiência Procura pedir a Deus Todos os dias Antes de dormir Que permita você Através da assistência Dos bons espíritos Já de alguma forma Se preparar Para a sua realidade Agora nós vamos Identificar os nossos afetos E desafetos Primeiro Pela vibração Porque olha A vibração É a nossa identidade espiritual Mas o perispírito Você não vai sair Daqui do mundo físico Pelado O espírito não vive Pelado Ele tem o corpo Perispiritual Entendeu? Então você vai Lembrar Vai ver a sua mãezinha Como nós vamos Encontrar afetos De outras encarnações Mas vai acontecer Uma cirurgia plástica No perispírito É por isso que você pode Identificar a mãe De uma outra encarnação Mas tudo dentro De uma assistência Dos benfeitores amigos Olha Djalma Você acha que No finalzinho Ele ainda fica Com essa dúvida Será que quando Desencarna Ele é deficiente visual Ele vai ver Imediatamente Ou vai levar Algum tempo A primeira A respeito da visão O Paulo fala Nas suas casas O seguinte O corpo espiritual O perispírito É o corpo da ressurreição Então ressurgimos Do outro lado da vida Com esse corpo espiritual Que tem a forma humana Mas essa forma humana É a necessidade Que a pessoa tenha visão Ela não tem Mas não se identifica Com a pessoa Só pela visão É o Carlos Não se identifica Com a pessoa Só pela visão não Você identifica Pela palavra Pelo tom da voz Pelo jeito Pelo coração A Maria diz Pela vibração Então você vai ter Que aguardar Um pouco de tempo Para chegar A esse ponto da visão Agora o ponto Mais importante Que eu acho aí É o problema No encontro Porque existe Uma ideia errônea De que todo mundo Encontra todo mundo Do outro lado Não é bem assim Esse encontro Ele é um prêmio Ele não é uma gratuidade Ele não é um automatismo E não é um milagre Por exemplo Um cara malfeitou Que assassinou Que matou Ele fica cego Do outro lado Durante muito tempo Não vai ver A mãe está Eu já trabalhei com isso Então eu não vejo A minha mãe E ela estava Mas ela estava Do lado dele Ali e não via Então veja bem O crime cega A maldade cega O ódio cega A sensualidade cega A mentira O ciúme E a corrupção Então nós precisamos Entender o seguinte Que todas essas falcatruas Todos esses crimes Essas maldades Isso aí tira a visão Espiritual Do espírito Então Por isso que eu estou Trabalhando Parte do meu trabalho É dedicado a ver Tanto que um colega meu Vizinho Conversou Ah quando eu morrer Quero encontrar Jesus Ou então o Chico E você Se eu encontrar a minha mãe Está de bom tamanho Então eu estou trabalhando Para encontrar a minha mãe Isso aí Entendeu Abraçar aquela velhinha Não sei quanto tempo Eu vou ficar no colo dela Ali chorando É muito importante Agora se eu ficar fazendo Coisa ruim aqui Eu não vou encontrar Ela meu amigo Espera aí Então esse encontro Não é tão simples Assim como as pessoas É verdade Bem lembrado Lembrando Cristiano Que as nossas dificuldades Ao desencarnar Serão as consequências Da nossa rebeldia Não é? André Luiz Ele não estava privado Da visão física Mas ele não identificou Clarencio ao lado dele Porque estava Numa vibração superior a dele A própria mãe Olha A Márcia de Olaria Diz o seguinte Boa tarde Olha Eu lembrei de você Tião Você já falou isso aqui hoje Sinto muitas dores Já fiz uma cirurgia No joelho E o médico Falou que tenho que trocar Simplesmente Ela está dizendo aqui Que tenho que trocar O quadril E o ombro Caramba Será que trouxe isso De outras vidas Nem acupuntura Nem fisioterapia Estão adiantando Aí vem a pergunta Será que tem algo espiritual Estou ficando triste Márcia de Olaria Você pode começar a responder Posso começar Naquilo que ela Vai compreender Não é Que essa tristeza dela Só vai sobrecarregar Então tem situações Na nossa realidade Enquanto encarnados Pertinente ao nosso corpo físico Que pode ser resgate De uma outra encarnação Pode ser o mau uso Do nosso corpo Noutra existência Pode ser também Consequência dessa própria encarnação Então o que você está vivendo Nenhum de nós Vai poder categorizar Exatamente a origem Mas algo nós temos a dizer Jesus é médico de almas Então ele está percebendo E conhece você a fundo Procura nas suas orações Pedir inspiração Para saber como lidar no dia a dia Porque olha Por maior que sejam Suas dores Estão criaturas vivendo Essas dores físicas E dores morais Que sobrecarregam O estado em que se encontram Nesse momento Tem o acompanhamento médico Eu vou deixar para o Djalma Compartilhar Porque ele tem experiência Na área da dor Ele passou por isso recentemente Como ele acabou de dizer Passei por recentemente É a Márcia De Olaria Eu vou indicar para ela Uma pergunta Que o Saulo Depois Paulo Fez no caminho de Damasco Ele se ajoelha por terra Coloca as mãos postas E pergunta Senhor Jesus O que queres que eu faça? Depois de ela passar Por todas as experiências Não ter dado certo Com a acupuntura Que está dando certo para mim Nem com a fisioterapia Isso Ela não pode perder a calma Não pode perder a paciência Nem perder a fé Ela tem que continuar trabalhando Frequentando as casas de espírito Colocando o nome lá Recebendo paz Tomando água purificada Agora durante a noite Depois de fazer o Pai Nosso Depois de orar Faça a pergunta a Jesus Senhor Jesus O que queres que eu faça? E pode acrescentar Me dê as diretrizes Para que eu possa Sair dessa situação Agora pode levar algum tempo Não é de meio Também não é De uma hora para outra Esse é um detalhe interessante Queremos para ontem Cristiano Não é A vitória nunca é daquele Que atropela Daquele que avança É daquele que ora E sabe esperar Precisamos saber esperar Deus não Como diz o Divaldo Em uma das suas palestras Que eu tenho em casa Deus não tem pressa Entendeu? Precisamos saber esperar Olha Eu vou dizer para vocês Porque o Gerson ficou Tanto tempo aqui Moderando esses programas Porque é muito bonito Ouvir de vocês Todo esse conhecimento Aqui a gente aprende demais A gente olha no olho Do Djalma respondendo Da Miranda E é uma lição de vida Minha querida Márcia de Olari É exatamente isso Que ele acabou de dizer E que eu passei por tudo isso Nós não podemos Nos revoltar Você disse que está ficando triste Não fique triste Continue a luta Continue a luta A morteza agrava Agrava A melancolia agrava A irresignação agrava A revolta agrava Então vamos para outra pergunta Agora para o Djalma Antônia Antônia de Nova Iguaçu Gostaria de saber Como se dá o atendimento fraterno Nas casas espíritas Porque tem uma amiga Que está frequentando Um centro espírita Há quase dois anos E ninguém da casa Ele oferece atendimento fraterno Ela fica isolada Chegou Ela chegou neste local Muito sofrida E deprimida Antônia de Nova Iguaçu Djalma Olha minha querida Antônia A primeira coisa Que nós temos a observar Aqui é o seguinte Não é só o problema Das pessoas que estão atendendo É como você se porta Quando chega a essa casa espírita Então é muito comum As pessoas Desejar Puro e simplesmente O atendimento E tem que ver o seguinte Depois de Semanas sendo atendida A pessoa tem que procurar Um diretor O que eu posso fazer Porque o que cura a pessoa Numa casa espírita Numa igreja Numa mesquita Já que todas as religiosidades Trabalham com isso Não é só Não é só a casa espírita É o seguinte É o retorno Daquilo que você está fazendo Né? Eu fiz isso Depois de três meses Só recebendo benefício O que eu posso fazer Você pode Na hora dos passos Você encaminhar As pessoas Muito fácil Então pode encher Aqueles copinhos de água Você faça alguma coisa E chega com sinceridade Senta ali Faz a sua oração E volta a pergunta Jesus O que queres que eu faça? E Jesus vai indicar Para você A corrente espiritual da casa Vai indicar O que você pode fazer Agora A questão do atendimento Era normal Em todas as casas Eu por exemplo Frequentei várias casas Não encontrei irregularidade Nenhuma delas Com certeza não Agora não pode Por exemplo Não pode Conceder só a respeito Dos nossos próprios interesses Tem pessoas Que querem exclusividade Tem casa Como o Frei Luiz Tem mais de mil pessoas Não é brincadeira Você lidar com mil pessoas O Amnidade de Avô Tem 500 O Francisco de Paulo Tem umas 400 Então quando você está pequeno De 30 pessoas É fácil conversar Com todo mundo Mas e nesses centros grandes Então a parte maior Assim do esforço Tem que ser da pessoa Sim Quem está necessitando O recurso É que tem que procurar Os meios mais eficientes As modalidades mais próprias Para resolver a situação É verdade Aí eu volto a Jesus do Evangelho O reino de Deus Está dentro de você Quer dizer A solução para os seus problemas Está dentro de você Você precisa procurar Né E se interiorizar Para encontrar Essas facetas importantes Da vida Ô Antônia E é isso mesmo Ao chegar na casa espírita Você precisa procurar Um dirigente da casa E perguntar E perguntar Sobre o atendimento fraterno A pessoa vai ouvir O que você tem a dizer Num local reservado Só vocês dois Ou pode ser Um outro dirigente junto Mas normalmente É feito em dupla Um dirigente E você que quer Falar Sobre os seus Seus problemas E essa pessoa Vai buscar dentro Da doutrina espírita Uma forma de lhe ajudar Se for uma necessidade material Ela vai procurar Dentro da casa espírita Uma forma de lhe ajudar E assim como o Djalma falou O exercício dela Estar lá Também E ouvindo Tudo aquilo acontecendo Faz parte De um tratamento Quem sabe Eu quero aproveitar Djalma Agora para a Miranda Miranda tem uma pergunta Aqui agora do Facebook Cheguei no Facebook Pessoal O programa está acabando Mas eu cheguei no Facebook Faltam 15 minutos ainda A Silvana Souza Ela diz o seguinte Boa tarde Meu nome é Silvana Tenho uma irmã Que perdeu um neto De 21 anos E isso vai fazer Cinco meses Minha irmã Vive a chorar Já tentei de tudo Dei o evangelho Para ela E peço Que ela participe Do evangelho No lar Mas mesmo assim Ela não melhora O que vocês me aconselham Para que ela Tome calmante Para que ela Ah não Porque ela Toma calmante O tempo todo E estou vendo A hora Que ela não vai acordar É a Silvana Souza Como disse o bairro É a primeira coisa Que o evangelho Vem nos auxiliar A luz da doutrina espírita É que nós não perdemos afetos Não é Ela não perdeu o neto Ele está invisível E na realidade Quando nós vestimos Um corpo de carne E formamos uma família biológica Nós compartilhamos afetos Recebemos uma criança Quando ela nasce Mas esquecemos de lembrar Ainda nós espíritas Precisamos nos lembrar disso Que aquele espírito Que reencarna No seio da nossa família Em algum lugar Alguém Abriu mão Da companhia dele Na espiritualidade Para que ele viesse Numa jornada de experiências Então Ela não perdeu o neto E explicar a ela Que através do sono físico Através da reflexão Do evangelho Através da oportunidade Sempre que ela lembrar Do neto Lembrar com carinho E em nome desse carinho Beneficiar outros netos O filho de alguém Que está privado De pão De fralda De remédio De atenção De carinho Entendeu? Porque nós Indiretamente Somos responsáveis Uns pelos outros Nós somos responsáveis Quando Jesus falou assim Na cruz Mãe Eis aí teu filho Filho Eis aí tua mãe Ele nos traz a fraternidade Mostrando Que cada um de nós Deve respeitar Todas as mães Como se fosse a nossa E todos os filhos Como se fossem nosso Então se você está sentindo Se ela está sentindo Saudade do neto Ela lembre Que tem crianças por aí Precisando de atenção Então em nome desse neto Que ela seja generosa Com essas crianças Que ela procure dividir O afeto dela Com outros seres Que precisam de atenção E carinho E dessa forma Ela vai auxiliar o neto Que está desencarnado Independente das condições Que ele esteja Porque a vibração dela Vai estar saudável E ela vai ter chance Daqui a pouco Lembrar dele Através de um sonho De uma vivência Durante o desdobramento Do sono físico É isso sim Eu queria acrescentar Só um pedacinho Por favor Os nossos filhos Não são nossos filhos São filhos de Deus É como se fosse assim Uma pedra preciosa Um diamante Que Deus nos desse Ela vai ficar com essa pedra Pode utilizar Mas vai chegar a hora Que você vai ter que devolver Então o que é a morte? A morte é uma devolução Devolvemos a terra Esse instrumento Que nós pegamos O corpo físico É uma doação É um empréstimo E outra coisa Se não fosse agora Seria depois De alguma maneira Ninguém vai ficar para a semente Ela teria que devolver Em qualquer época Ou ela própria Vai ter que devolver Então ela tem que encarar a morte Com naturalidade Sem essa irresignação Porque isso atrapalha E dificulta a vida dele Do outro lado E a dela aqui Aqui Vamos seguir em frente O André do Meia De Jaume Para você O André do Meia Boa tarde Poderiam me tirar Algumas dúvidas Como se apresenta O perispírito De um encarnado Com autismo Ou doença mental Durante o desdobramento Ou seja O cara tem É autista Ou tem alguma doença mental E se desdobra Há marcas De sua doença No perispírito Caso haja Como são essas marcas Ele continua Com a debilidade Durante o desdobramento Ou recobra Sua consciência Desde já Muito obrigado André do Meia A morte Não provoca milagres Ninguém se torna santo Ou sabe Que morreu E o desdobramento É uma morte temporária Quer dizer Algo assim É uma prenúncia de morte Que a pessoa se desliga No corpo físico E entra no mundo espiritual E entra exatamente Como está aqui Não muda nada Mas a doença Não vai aparecer No perispírito Porque o perispírito Já estruturou Essa doença No corpo físico Quem sofre É o corpo físico Ele apresenta Com a forma humana Com toda a debilidade Que ele tinha aqui Quando vivo Não há a menor dúvida disso Mas não é essa a pergunta Isso E fica ligado Pelo fio fluido Mas ele continuará Autista do outro lado Se ele tiver um problema De loucura De ebrefenia De idiotia Vai continuar exatamente Com a idiotia E com a ebrefenia Do outro lado Não muda absolutamente nada Agora se durante O trabalho dele aqui na Terra Ele conseguir se livrar Da enfermidade Mesmo que ele morra Com essa enfermidade Aí o perispírito Vai se recompor Do outro lado E numa outra reencarnação Ele pode vir Com o corpo físico Perfeito Mas enquanto não for resolvido O problema Da reparação Porque realmente Essa é uma Distonia mental Difícil de ser curada Difícil Isso é problema Seríssimo da retaguarda Com crimes praticados Contra o próximo Entendeu? Isso reflete no perispírito Que vai desaguar No corpo físico Há um desaguamento No corpo físico O perispírito É uma forma De fazer com que fosse Tijolos Os tijolos vão apresentar As deficiências Do perispírito Agora durante O desdobramento Ele vai continuar Com todas as enfermidades Que ele possui Quando está Encarnado normalmente Vai apresentar Todas as Se ele tiver Comunicar com alguém Essa pessoa Vai notar De imediato Que ele é autista Que ele é Hebrefênico Ou idiota Ou alguma coisa total Não muda Absolutamente nada O perispírito Vem de pere Em redor E espíritos Que é espírito E você pode ler Mais André No livro dos espíritos Parte segunda No capítulo primeiro Perispírito Você vai entender Um pouco mais Sobre como é Formado O perispírito Tá bom? O Djalma já Explanou Sobre essa questão E nós temos Oi por favor Só um detalhe Olha O autismo É uma síndrome E a tecnologia A ciência Está cada dia Desbravando mais Esse terreno Não é? Nós sabemos Que cada um de nós Tem a rebeldia Que é própria Quando desdobramos Como o Djalma Falou Nós vamos nos apresentar De acordo com a nossa Realidade Tanto física Quanto emocional E mental O que é que vai acontecer É que nós nunca Estamos a sós E tem sempre Algum amigo espiritual Atento para nos auxiliar Então quem tem Filho Parente Amigo E preocupação Com alguém que está Vivendo essa síndrome Do autismo Ora por ele E pede Cada vez mais Que esses espíritos Tornem-se dóceis Porque ao desdobrar Bons espíritos Estão ao nosso lado Para minimizar As situações Trazer conforto A misericórdia divina Não tem fim E a metodologia Do amor de Deus Vence todas as barreiras Sim, com certeza E ainda tem O campo vibratório Que os nossos amigos Espirituais do outro lado Eles sentem Exatamente tudo Que nós estamos passando E vem O nosso encontro Ou já estão O nosso lado Já com um mapa Do que É aquele Aquele espírito Eles conseguem ver isso Aqueles que endossaram Aqueles que auxiliaram Para a conquista Dessa nova encarnação Conhecem o nosso histórico Então não podemos esquecer Que na situação Do autista São comprometimentos morais Que está ali envolvido Nem todo autista Foi aquele Que mandou carta anônima Mas ele de alguma forma Ele delinquiu Na área Da responsabilidade moral Nós vamos encontrar No livro Loucura e Obsessão O caso de um autista Que é um mecanismo De fuga dele Porque ele foi responsável Por muita dor Através de cartas anônimas Que ele mandava Mas cada autista Tem a sua história Nem todos Delinquiram da mesma forma Mas se comprometeram moralmente E todos nós temos Os nossos débitos Do passado Então temos que Arcar com as consequências Olha O programa está terminando Mas eu quero fazer Essa pergunta Para vocês dois O Celso de Blumenau Santa Catarina Opa Boa tarde Gostaria de saber Como posso ser Um espírita Olha que pergunta Difícil Djalma Como ele pode ser Um espírita Eu acredito O seguinte A primeira coisa Que ele tem que fazer É se aproximar De uma casa De uma instituição espírita E ali Ele se inscrever Como membro da casa E iniciar um trabalho De educação evangélica Porque tem gente Que chega no outro dia Já quer ser médium Já quer fazer palestra Tem que estudar Tem que estudar Tem que comprar Os livros da codificação Começar com os livros Primeiro o livro dos espíritos Depois o livro dos médios Depois o evangélico Depois o céu e o inferno Depois a gente E depois E frequentar a casa espírita E frequentar a casa espírita Então depois De uns seis a sete meses Ele começa a participar Dos programas já de prática Enquanto isso Ele pode ouvir A Rádio Rio de Janeiro também E consta bem Com as informações práticas Que são passadas aqui Olha o programa Chegou ao fim Mas eu queria Dar um tempinho Para vocês darem um tchau Ele tem que procurar Conhecer a doutrina espírita Se identificar com ela E exercer o trabalho diário Porque se ele tem identificação Com a doutrina Ele vai buscar tudo O que ela oferece E gostar Tem que gostar Olha não percam Vozes da Casa de Francisco Com Eduardo Succini Na sequência Eu não consegui responder Várias perguntas Mas na semana que vem Respondendo aos ouvintes Com o Valdenir Cruz Estará no ar Um forte abraço A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte A Rádio Rio de Janeiro